Bom, já está falado, Regina, Jennifer, sei lá, você está presa, presa completamente, você tem alguma coisa a dizer sobre tudo isso? É, eu só digo uma coisa, vocês acham que fazendo isso estão me prendendo, não é? É, bom, você, seu guarda, seu juiz, seu juiz, você está errado, eu nunca, nunca você pega, é... É, xerife, pegue-a, pegue-a logo, não deixe de se aproximar daqui. Com licença, vai, sai, sai de ré, sai de ré, se você se mexer mais uma vez, Dina, você morre, entendeu? Você morre, então é melhor você se afastar do júri, saia de perto do júri, agora, saia de perto do juiz agora, vai, 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 vai. Ah, sai de perto de mim, a coisa vai ficar feia, eu vou dar permissão para atirar, se você não se retire, isso, se retire, e mãos para trás. Perfeito, xerife, leve ela daqui, agora, leve ela para a prisão, essa hacker nunca mais ficará solta, e nunca mais atormentará ninguém. Isso mesmo, guarda ruim, me leva daqui, vai, leva daqui, guarda, vai, vai, bora, 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 me leva para a prisão, você acha, guarda, que eu não vou escapar da prisão, não é, guarda? Bora, 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 vai caminhando, bora, bora, saque, vai, 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 vai. Hum, tá bom, guarda, tá tudo bem, eu tô caminhando, pode deixar que eu não vou fugir, isso, guarda, vai na frente, ele mal sabe com quem está mexendo, ha, 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 eu vou fazer da vida de todo mundo nessa cidade, confuso, é, 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 tô indo, guarda, tô indo, vai, guarda. Ei, guarda, sabe de uma coisa, é, tava pensando e, bom, você poderia, é, é, abaixar essa arma, o que acha? Nunca, nunca abaixo essa arma na minha, nunca, nunca, nunca na minha vida vou abaixar essa arma, tá entendendo? Eu tenho um filho em casa e, você, é uma hackeira horrível, você não merece ficar solta, entendeu? Ah é, guarda, você tem um filho, que legal, quantos anos ele tem? Isso não é cobrir a sua conta, bora, 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 vai, 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 pra delegacia, bora. Bora, tô falando pra ir, tô falando pra ir, bora, bora, bora. Ai, tô indo, calma, tô indo, bora. Nossa senhora, eu vou esperar ele, né? Bora, bora, guarda, bora, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, calma, fica em paz, fica em paz. Saiu ali atrás de mim? Saiu ali atrás de mim? Pera, confio. Ah, droga, tá, beleza, eu tô entrando, tô entrando, guarda, tô entrando. Eu tenho filho que eu não tenho essa voz de hacker, pra ele, eu tenho que ter uma voz bonita, espera ele vir. Ah, hacker, oi policial, eu tô entrando, eu hacker, tô entrando, olha só. Isso, pra onde que eu vou? Agora não fará mais um piu, se fará um piu, eu estouro a sua cabeça. Então, bora, vai, pra cela, vai só isso aí no reto, vai no reto, sem falar nada. Perfeito, vai, continua, continua, bora, 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 dina, bora, dina. Você já causou muito no Brookhaven, no Roblox ao todo. Bora, você não vai causar na nossa cidade, bora. Isso, isso, perfeito, fica aí, fica aí. Pera, pronto, 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 entra, entra. Bora, dina, dina, não me deixe nervoso, dina. Pronto, fique aí. Aí, esse é o seu lugar. Não aqui fora, você já fez muito caos na cidade do Brookhaven, no Roblox ao todo. Essa é a vida que você tem que ter, entendeu, dina? Hum, pum, se você diz, guarda, pode ficar em paz e eu vou pagar por todos meus erros aqui dentro. Fique tranquilo, guarda, eu vou pagar por tudo, eu farei de tudo aqui dentro. Que bom, que bom, porque eu tenho um filho em casa e eu não quero uma pessoa como você solta pelas ruas do Brookhaven. Se é que você me entende, me desculpa qualquer coisa. Até breve. Isso quer dizer que ele tem um filho pequeno em casa, não é? Ele vai ficar sentadinho ali? Perfeito. Agora é hora de eu atacar. Essa noite, nesse jogo do Brookhaven, vai acontecer a pior coisa de todas. Eles não sabem, mas eu posso fazer o que eu quiser no Brookhaven. As leis deles não se aplicam a mim. Eu só preciso achar um jeito de eu fugir daqui. Vidro? Não. Eu sou uma hacker. Eu consigo descobrir lugares em que eu posso... Pera, tem uma brecha ali em cima. É, vai ser bem ali mesmo porque eu vou fugir. É, vai ser por aqui. E, como ele disse que ele tem um filho pequeno, eu sou hacker. Eu conheço tudo nessa cidade. Primeira coisa que eu vou fazer é conseguir o meu computador. E isso eu consigo muito fácil. É só eu vir aqui, ó. Rápido, rápido, rápido. Assim que eu descobrir quem é o filho dele, ele iria atrás do filho dele. Acabar com a raça do filho dele. Aqui deve ter algum computador. Deixa eu ver por aqui. Aqui atrás, aqui atrás, aqui atrás. Uma hacker só tem que ter um PC. Pronto. Agora sim, a coisa vai ficar feia pro filhinho dele. Pera, deixa eu ver o nome do filho dele. Bom, pelos meus cálculos de hacker, o nome do filho dele é... Ah, o Maddy. E eles moram em uma casa muito bonita. Já descobri tudo. Agora é hora de brincar. Eu quero brincar com esse garoto. Essa noite vai ser incrível. Eba. Acabou de passar no noticiário que a pior hacker do mundo foi presa pelo meu papai. O meu papai. O meu papai prendeu a maior hacker do mundo. É, é sério. Eu não tô nem acreditando nisso. Que o meu papai, ele realmente prendeu a pior hacker do mundo aqui do Roblox. Ela tá presa. Ela tá presa na cadeia. Ela foi julgada essa manhã. Eu tava assistindo aqui as notícias. E ela está presa. Presa. Completamente presa. Nunca mais. Ela vai atormentar o Brookhaven. Nunca. 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 Uhul. Isso é de se comemorar. Eu vou ligar a lareira. Isso é de se comemorar. Vou comer algumas besteiras aqui. Pela. Pela. Cadê? Pela. Vou comer besteira aqui. Pela. Sovete. Pronto. Muito bom. Agora eu vou tomar reflito. Muito bom. Agora eu vou simplesmente... Como que eu posso dizer? Eu vou comer mais coisa. Eu vou comer um pedaço de pizza. 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 É muito bom. Tá. Beleza. E muito bom que meu papai, ele é o delegado, né? É o xerife da cidade. Então ele não tem que se preocupar com nada. Tem que se preocupar comigo. Entendeu? Tô... Tô comendo pizza aqui. Tá muito boa. Hum. 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 Tá bom demais. Hum. Como eu tava dizendo, meu papai, ele é xerife da cidade. Ele não tem que se preocupar com nada. Pelo exato motivo desse xerife. Né? Eu não tenho que ficar com medo de nada. Porque se alguém mexer na minha casa... Hum. Todo mundo sabe que eu sou filho do xerife. Então se alguém mexer aqui, vai se dar mal. Por isso que eu não tenho medo de ficar em casa sozinho. E agora ainda, sabendo que a pior hacker do mundo foi plesa... Agora que eu não tenho medo mesmo, né? Porque meu pai disse que ele não vai voltar embora hoje. Que ele só vai voltar embora amanhã. Então... Não tem problema nenhum ficar aqui sozinho. Né? Tem a vizinhança. Tem tudo aqui. Tudo. Hum. Perfeitamente perfeito. Pra mim poder ficar sozinho aqui hoje. É isso aí. Ainda mais meu papai... Porque ele disse que vai... Hum. Vai tentar desvendar um caso numa casa assombrada. Alguma coisa assim. Por isso vai ficar fora essa noite, entendeu? Então... É sério. Eu tô muito... Eu tô muito feliz que ele conseguiu prender ela. Vai ser perfeita essa noite. Eu vou chamar... Hum, hum, hum. Fala que eu ia chamar alguns amigos, mas não. Hoje eu vou ficar jogando no meu computador. A noite inteira. A noite inteira. Com meus amigos. É isso que eu vou fazer. Hum. O hacker não tem que me preocupar com nada. Então eu posso fazer isso. É isso aí. Tá, peraí. Deixa eu só sair. Peraí. Peraí. Papai. Papai. Você jogou em casa? Oi, papai. Oi, papai. Papai, 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 papai. Filho, oi, tudo bem? Acho que você já deve ter visto as notícias, não é mesmo, filhão? Você deve ter visto as notícias, filhão. Você viu quem que prendeu a maior hacker do mundo? É claro que eu vi, papai. Foi você, que é o grande herói. É, você é meu grande herói, papai. Parabéns por você prender a maior hacker do mundo. Obrigado, filhão. Obrigado, obrigado, obrigado. Mas, como eu falei, filhão, agora tá tudo bem. Ela tá lá na prisão da delegacia e tá tudo muito seguro, tá bom? Beleza, papai. Perfeito, 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 papai. Perfeito, perfeito, perfeito. E, ó, agora não tem mais perigo, né, papai, de eu ficar em casa sozinho. Bom, é claro que não tem, filho. A cidade tá segura, qualquer coisa tem mais policiais na cidade. Mas hoje o papai vai pra uma missão importante, uma casa mais assombrada que fica fora daqui, entendeu? Um pouquinho longe da cidade. Só volta amanhã de manhã. Tá tudo bem, papai, tá tudo bem. Não tem problema na hora que o senhor vai voltar, não, tá bom? Porque eu tô seguro, tô seguro. Filho, você tem certeza que você não quer que o papai chame uma babá pra você, filho? Tenha a grande certeza, senão eu contato com a babá que ela vem rápido. O que acha? Não, não, papai. Tô falando sério. Não precisa, não precisa, papai. Não precisa nem um pouco, papai, nem um pouco. É certeza absoluta. Bom, filhão, então tá bom. Você é um belo rapaz. Vai ser um grande homem quando crescer. Mas, enquanto isso, já tô aí, filhão. Vem cá, dá um abração. Abraço, vem cá. Bom abraço. Pronto, papai. Vai lá, tchau. Eu amo você, papai, eu amo você. Ah, também te amo, filhão. Tchau, tchau. Até amanhã de manhã, hein. Lembra, se cuida. Tá bom, papai, tá bom. Ai, ai, meu papai, ele é muito legal. Ai, que isso? Que isso? O carro que ele levou meu papai embora. Tá, deve ter sido amigo dele. Mas tá bom. É, e lá que vai meu papai. Tá, tá tudo bem. Tá tudo bem. Nada de ruim vai acontecer essa noite. Já vai escurecer, né? É, já vai escurecer. Tá tudo bem. Eu vou ficar jogando aqui a noite inteira. É isso que eu vou fazer. Ficar jogando a noite inteira. É. E comendo pizza. Ai, ai, tava jogando aqui. Escutando um barulho meio estranho. Não que eu tenha medo. Eu não tenho medo, mas é que foi um barulho muito estranho lá fora. E eu quero só ver o que que é, sabe? Pra poder ter certeza que não tem nada. Se a hacker tava presa, então quem que pode ser? Deixa eu abrir aqui. Eu abri uma porta só. Bela, eu sou corajoso. Eu sou corajoso. Tá, deixa eu ver. Bela. A porta da frente tá trancada. Aqui tá trancado. Ah. Ali dentro. Bela, 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 Bela. Ok. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Ah. Tem nada aqui. Ué. Se a hacker foi trancada, quem pode ser? Porque não tem mais ninguém que pode ter feito isso. Ih, pera aí. Ah. Ué. Ué. Eu já tinha visto alguma coisa aqui? Ué. Não. Não tem ninguém aqui, não. Nossa, eu jurava de pé junto. Eu, eu, sério. Eu juro. Eu jurava que tinha visto alguém aqui. Eu não sei porquê, mas eu tinha visto, sabe? Sabe quando a gente consegue ver as coisas? Eu tinha visto alguém aqui. Agora essa pessoa desapareceu? Foi isso? Estranho. Deve ser nada, não. Vai. Corre da minha cabeça. Coisa da minha. Fruto da minha. Imaginação. Imaginação. É isso que é. Isso que é. Tá bom. Deixa eu só vir aqui pra sacada, então. Pera aí. Aqui. Pera. Beleza. Abre. Fruto de imaginação. É o nome dessas coisas de doideira que eu sempre vejo na minha frente, entendeu? É fruto de imaginação. Porque a hacker tá presa. Então não tem com... Ah. Pera aí. Ah. Ah. Gina. Gina. A hacker. Olá. Tá bem? Pois é. Seu papai não é tão bom assim. Gina. Gina. Calma. Calma. Cadê ela? Cadê? Cadê? Cadê a Gina? A Gina tá na minha casa. A Gina tá na minha casa. Ela tá na minha casa. Deus do céu. Deus do céu. Pera. Mas ela desapareceu. Ela desapareceu. Significa então que ela não tá em casa. O que será que ela veio fazer aqui então? Se ela não tá na minha casa. Pera. Pera. Ela sumiu do nada. Eu vi. Acho que ela saiu da minha casa. Ela não tá aqui não. Gina. Você tá aí? Fala pra mim. Você tá aí, Gina. Gina. Hacker. Por favor. Fala que você... Gina. Eu não fiz nada de mal pra você. Gina. Será que... Será que eu tô vendo coisa? Será que isso foi só fruto do meu medo? e na verdade eu não vi ninguém. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Porque tipo eu não... Pera aí. Que é isso? Pera aí. Que é isso? Que é isso? Aham. Pera aí. Vamos brincar. Criança. Ai. Corre. 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 Gina. Eu tô na minha casa. Ela tá na minha casa. Ela tá na minha casa. Eu tô na minha casa. Eu tô na minha casa. Aqui. Aqui. Fica aqui, fica aqui, fica aqui Em silêncio, em silêncio Eu não quero brincar, eu não quero brincar com ninguém Ela tá na minha casa Ela tá com o machado, ela quer me matar Ela quer matar, meu celular Eu perdi meu celular, eu perdi meu celular E a Dina, a pior hacker do mundo Tá na minha casa, e ela quer me matar Eu não tô crescendo nisso Pera, eu vou ficar aqui em silêncio, eu preciso ficar em silêncio Só isso que eu tenho que fazer, é silêncio Total, ela não tem comando nem da minha casa Então eu posso banir ela, eu posso Bani Bani, Bani A Dina, na minha casa Ela tá apagando as luzes Como que ela pode fazer isso? Será que Eu tô bem escondido aqui no YouTube Ela tá aqui no quarto Ela tá aqui no quarto Ela tá aqui no quarto Luz apaga Luz apaga Luz acende Criança morta na minha frente Cadê você, criança? Eu sinto seu cheiro Criancinha 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 Calma, respira, respira Ela não vai me achar não Ela não vai me achar não Bom, você esquece que eu sou hacker, não é? É, peraí Que vaso bonito, não é? Bom, dá pra negociar com esse vaso Não acha? Não acha? Você, Ian Você Tem mais gente aqui invadindo essa casa, não é? Tem mais gente Por que você está tão quieto, criança? Diga-me Ah, achei que você não tinha me visto Dina Calma Antes de você fazer qualquer coisa Eu tô morrendo de medo Dina Antes de você usar esse machado Por favor Deixa eu só falar com você Dina É Eu Eu não tenho nada a ver com as coisas do meu pai Por que você tem que fazer isso comigo, Dina? Simples Porque eu sou má Entende? Eu tenho minhas versões Eu mudo de forma Quando eu quero Entende? Que? Como você fez tudo isso? De uma vez só? Calma Dina Por favor Ela é realmente hacker Calma Um, dois, três e Tchau Pulei Pulei Boa, boa, boa Eu preciso ligar pro meu papai Cadê meu celular? Cadê meu computador? Meu computador Meu computador Ela deve estar vindo Não dá tempo Não dá tempo Não dá tempo Eu vou fugir Eu vou fugir Eu vou fugir Não dá pra ela É de verdade Perfeito Não dá pra ela me encontrar A frente da minha casa Sendo que ela tá lá em cima Tá, um, dois, três e bola 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 Ai, Deus do céu Como você fez isso? E isso? Que? Do nada A única pessoa que eu vou hackear hoje E acabar com a raça Vai ser você E cadê o seu papai pra te ajudar? Vocês nem tentem Chegar perto de mim Que eu hackeio todos Eu vou, eu vou Fugir Minha conta não vai ser hackeada Minha conta não vai ser hackeada Eu vou pra delegacia Eu vou pra delegacia Na verdade Eu vou fechar esse jogo Eu vou sair desse jogo Esse jogo já deu demais Eu tô preso Não Não Eu preciso fechar jogo Adeus É só Eu vou fazer isso Obrigado.